Vamos agora falar com o Carlos Daniel, que vai trazer um flagrante de vandalismo. Eu prometi lá no comecinho do programa, no Parque Paraíba, que fica aqui no Bessa, na capital. Ô, Carlos Daniel, o que aconteceu? Como é que é o Anderson? Qual o Parque Paraíba que você tá? E o que aconteceu? Mostra pra gente o que esses nojentos fizeram aí. Oi, João. Eu falo ao vivo do Parque Paraíba 4, que fica no bairro do Bessa, aqui em João Pessoa. Um espaço tão bacana, tão bonito, de convivência, de prática de esportes, de lazer pra toda a comunidade, mas que, infelizmente, tem sido alvo frequente da ação de criminosos, de vândalos. Olha essa mesa aqui, a situação que tá. Os moradores da região denunciam que isso aqui é prática de criminosos, de vândalos. Eles simplesmente, a bel prazer, quebraram aqui a estrutura que sustentava essa mesa, né? Fica aqui uns banquinhos pras famílias, enfim, pros jovens jogarem damas, brincarem de xadrez, enfim. Mas não é só isso, não. A gente, circulando aqui pela praça, encontrou outros atos de vandalismo, como, por exemplo, pichação. Estão acabando, deteriorando esse espaço de convivência na comunidade aqui do Bessa. O seu Maurílio tem o costume de praticar esportes aqui, pelo menos duas vezes na semana, e se sente prejudicado, obviamente, de ver um espaço tão bonito, tão bacana, que é da comunidade, sendo alvo de criminosos, né, seu Maurílio? Bom dia. Bom dia. Com certeza. É um espaço que foi inaugurado há pouco tempo e já acontecendo esse tipo de coisa, né? Então... Como é que se sente? Olha, é muito triste, né? Porque é um espaço de convivência. As famílias vêm, participam, jogam, brincam, se divertem, fazem piquenique aqui, né? E esse tipo de coisa prejudica demais, né? A imagem e mesmo pras pessoas que vêm praticar esse tipo de ação, né? Deveria haver uma inibição maior, né? De repente um posto policial aqui, né? Isso vem sendo solicitado também pelo gestor dos parques já há algum tempo. E seria interessante que a gente fosse atendido nesse aspecto. Com certeza, seu Maurílio. Obrigado, viu, pela participação. Um ótimo dia para o senhor. Esse pedido, seu Maurílio, João, ele é compartilhado por vários moradores aqui, né? Que o policiamento seja mais ostensivo aqui na região. Eles contam que a Guarda Civil Municipal ainda passa no iniciozinho da tarde, mas já por volta das seis, sete e meia da noite não há essa proteção, né, do poder público aqui na região. Então é justamente isso que os moradores estão pedindo para tentar evitar que outras ações criminosas de vandalismo venham a acontecer, não só nessa praça, mas em várias outras do Parque Paraíba aqui em João Pessoa. Claro, a gente vai seguir acompanhando mais desse assunto. Eu volto contigo, meu amigo. Gente do céu, é concreto isso? Olha aqui, ó. E quebraram mesmo assim? Tá de brincadeira, hein? Obrigado, valeu, Carlos Daniel. Se faz isso numa praça pública, imagina o que não faz em casa, né?